O domínio do Carabao, agora está com você. O baile na areia vai começar! Carabao Cessaria minha dor, porque você seria uma fada Como o anjo a me ajudar, uma fada encantada Que viveria pra me amar, pra me amar E de repente eu acordei, que sonho bom que eu... Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor E a gente chega em colares Pra fazer esse baile gostoso E estamos aqui É o Carabao Carabao Caché, Dico, Miguel Simão Bia Grande Família da Sacramento Tá na área Um abraço Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor Só pra recordar Você vai me chamar por onde for Vai gritar Vai gritar por meu amor E o chuparrato da pedreira É o chuparrato, meu irmão Você vai abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender E as maléficas estão na área Senti falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai Você vai Ver de frente a saudade E saber Que na verdade Sou teu homem E a galera da 27 de setembro Lá da TF Tá na área Carabao Carabao DJ Tom Máximo Ele que domina E encanta o nosso furioso Nosso canal no YouTube DJ Tom Máximo Deixa o Tom Máximo tocar um pouquinho Daquele verdadeiro baile Aqui Na terra do ET Carabao E o baile Alô Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo DJ Lucas Gabriel Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Furioso Carabao Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacia Em aparelhagem do Pará E o amigo Renan Magalhães Faço um abraço Pra você Melha Gascista Na área Meu irmão Todos dizem Meu bem Que eu E a minha amiga Ana Maria Lá do Pinto de Lanche Eu sou playboy Ao lado do meu parceiro É Luísa Limpesa Carabao É o baile Eu não presto mais Eu te amo Baile da saudade É saudade Aquela canção me lembrou você Eu te convidava pra ver matinee Meu amigo Adriano da Toca dos Gordinhos da Guanabara Aqui Me olhava nos olhos Sorrindo pra mim Corrói Corria pra casa Pra me arrumar Sonhando provar o teu beijo Ficava esperando a hora chegar Correndo de amor e desejo E aí, Jorginho Lá da matinee E a dona Simone Nossa, muito obrigado Viu, meu casal Aquela canção me fez perceber Você vive em tudo o que faço Vem Aquela canção me fez recordar Vamos lá, filho Eu te convidava pra gente Vamos lá, filho Você outra vez me dizia que sim Rafael Helena Val Lá de Valdecans Aqui com a gente Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo O casal pelo latanagem é papai 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 Baixa o braço do Tom É o baile E a minha amiga doutora Ketley Tá aqui com a gente também Tá no setor dela E ela dá valor papai Alô Ketley E amigo Lazaro Barbosa Lá do barreiro O garçom Dego da ilha E a sua irmã Zabrana E a Tatiana Música 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 She's going out to nightclubs Drinking just champagne Música And she has been checking Nearly all the mail Música She's playing her game And you can hear them say What? She's looking good for beauty We will pay Levipina E a Clegiane Tá aqui no Carabao Um abraço doutor Carabao Carabao E tá sim Música Máximo Música Música Puxa e mexe O mestre da pedreira Deixa o alarme Carabao Vai Carabao Carabao O furioso das recordações Toca Tom Música Máximo Música Essa é mais uma dele Sander André E Tom Máximo Aqui É canal Batidão Tom 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 Inscreva-se Fique sempre Atualizado Música Paraenses escutem DJ Tom DJ Tom Agora de frente Com você É o Carabao Papai Música Capçom Capçom e a Família Pureza Zaya Música Sub Saturnino De Praupebas E a Daiane Bruce De Praupebas Alô Alô E aí Mareno O sonido Jacó Alô Arthur Carabao O furioso Do Marajó DJ Tom Máximo Bora dançar E aí Que me pesca Do Jimmy Pauma Alô Laura E o Adriano Música Circle in the sand Round and round Never ending love Is what we found And you complete the heart of me Our love is all we need Circle in the sand Circle in the sand Cold wind Tide moves in E aí Pratino Lobo E a Família Equipe No Santana Aqui I will wait for you right here Oh baby Where do you look for me Can you stay forever I begin Baby Where do you end We belong together Onde está você Que já me esqueceu Carabao E eu não consigo tirar você do pensamento DJ Tom Máximo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Ahá Água meu irmão DJ Maumau Viu amigo de longas e longas datas DJ Maumau Aqui ele e sua família Alô Maumau Danço com gente estranha A solidão me apanha Turmas que eu tente esquecer Toca dos gordinhos da Naari Morta Alô Tala e o Neto Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você tem depois de um beijo Liga Faixa abraço aqui do Tom Furioso Carabao O Rei do Norte Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento E aí Renan Magalhães Vai! Quero saber de uma vez Se adianta meu Deus esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Carabao Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber por favor onde está Então me diz Diga Se foi bom meu ficar sem ninguém Sem me amar E o Jota Pera da Saúde E a primeira dama Lá da Vila União Alô professor Candilho Diga Um abraço de Garota Pera E toda a família de colares Vai voltar Diga meu Deus Não quero morrer de esperar Nosso canal no YouTube DJ Tomás É o baile papaiô Uma cigana leu A minha mão e disse Carabao Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos tristes Put das delícias do ET Junto com o Carabao Alô Rose E a Cláudia E a Eliane Mas ela ainda disse Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana E o teu amor me chama Eu serei teu Minha querida Vem 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 ser a minha cigana Vem Nessa mão que te ama Vem 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 ser a minha cigana Vem 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 ver essa mão que te ama Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Tom Máximo Pensas tu quem foi E a Lídia Rodrigues Seu Máximo O seu almoço Sebastião Tom Mando só para saber DJ Tom Máximo Que além das mãos Chamo você E aí Marquinhos Que existe sem paz Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mídia Minha de mídia Minha de mídia Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda Máximo E dançava E aí A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão DJ DJ Edmilson Top Alô Mari Leal E o Leão do Camarão Chupa Rato O nome de você É o meu amor Tá Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Olha se você perdeu A chave de um carro Tá aqui com uma horta O nome de você Ainda tem Ele achou Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez te amar Lula e a família Leite de Coracir Aqui Sempre Ali não tá com pressa Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Pra mim não ter que chorar E a galera do Pado Vaquinho Eu não vivo sem você Abraço Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Carabao E hoje Mosqueiro Moca City Tem Carabao Carabao E o quarteto fantástico Hoje No Moca City Você não pode perder Mosqueiro A Praia do Amor Recebe o Carabao E claro Mais uma dele Salve o Peralta Jair Lino Sena DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Bora camarão E as nossas tubarete da vila Ariri Colares Dançando cúmbia Meu compadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Meu compadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia Minha comadre Dançando cúmbia E aí Paulinho E aí galera da Nike, de santo, do Tony Nicolás, olha o caqueado papai, meu amigo carabal do furacão, pode colar isso. O que estamos lutando por? 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 O que estamos lutando por?